Um assunto muito importante, muito sério, que ganhou repercussão na mídia nacional, que foi a decisão do ministro Barroso em relação à abertura de uma CPI no Senado, bem como uma fala que ele fez essa semana por conta da Lei de Segurança Nacional. Queria que vocês compartilhassem ao máximo porque o ministro Barroso abriu um precedente que se a sociedade e as instituições souberem aproveitar, vai dar o que falar. Será muito importante aproveitar essa decisão liminar do ministro Barroso, que para constrangimento dos demais membros do STF parece que vai ser confirmado. Eu acho que se o presidente Bolsonaro não tivesse falado nada hoje, podia até derrubar a liminar do Barroso. Mas com a fala do presidente, todos os ministros do STF vão se unir de forma corporativa para manter a decisão do ministro Barroso. Compartilha, chama a galera. Sei que é sexta-feira à noite, que a galera está descansando, alguns estão curtindo. Logicamente que a maioria das pessoas está em casa, a maioria das cidades estão em lockdown. Então, a galera toda deve estar em casa. Mas compartilha, chama a galera e eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só o que o Estadão diz em relação à decisão. Apesar de mal-estar, o STF deve confirmar a liminar de Barroso que mandou abrir CPI da Covid. Olha só a matéria do Estadão falando em mal-estar. Eu vou explicar para vocês o porquê do mal-estar. Olha só, pessoal. O que o ministro Barroso está determinando? Que se cumpra o regimento do Senado. O que ele está dizendo? Olha, se foram coletadas 27 assinaturas para abertura de uma CPI, é obrigação da mesa diretora do Senado abrir essa CPI, não importa quem ela investigar. Só que o ministro Barroso deve ter esquecido que tem pedido de abertura de CPI contra ministros do STF. Tem uma CPI, como muito famosa, a CPI da Lava Toga. Essa CPI tem denúncia específica em relação aos ministros, tem caso específico, tem a quantidade de assinaturas. E segundo o entendimento do ministro Barroso, ela deve ser aberta. Olha só, pessoal. O ministro Barroso criou um constrangimento para os próprios ministros do STF. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agora ficou numa situação complicada. Se ele abrir a CPI do Covid, vai ter que abrir também a CPI da Lava Toga, que é até mais antiga do que a CPI do Covid. Então, primeira informação para vocês. Segunda, não sei se vocês viram algumas matérias falando que o advogado do senador Cajuru está entrando com um pedido, seu ministro, seu ministro, mandado de segurança, também para que o ministro Barroso determine a abertura do processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Também por uma denúncia específica. Qual é a denúncia? O senador Cajuru fez a denúncia de que o ministro Alexandre de Moraes abusou da autoridade quando ele criou uma figura não conhecida no direito. Quem é aluno de direito, quem é advogado, quem já fez algum curso na área, sabe que não existe o mandado de prisão em flagrante. Ou você tem o mandado de prisão ou você tem a prisão em flagrante. A prisão em flagrante tem as características dela e o mandado de prisão tem as características dele. O ministro criou a figura do mandado de prisão em flagrante para prender um deputado federal num feriado à noite na casa dele. Olha só que absurdo, pessoal. Mandado de prisão em flagrante, certo? Mandado de prisão não se cumpre à noite. Mandado de prisão em flagrante para cumprir naquele momento e prender um deputado federal. Infelizmente, a Câmara dos Deputados, que poderia rever essa decisão, não tomou a decisão correta. Eu votei contra a decisão do ministro, tenho tranquilidade para falar isso. Até fiz meu pronunciamento lá na Câmara, que teve uma repercussão a nível nacional. Muitas pessoas concordaram com o meu pronunciamento e eu não estava ajudando o mérito da fala do deputado. O que ele falou, se estava certo, se estava errado, se ele xingou o ministro. Isso aí eu não entrei no mérito. O que eu entrei no mérito foi que a prisão foi completamente ilegal e foi mantida pelo ministro Alexandre de Moraes, confirmada pelos demais ministros do STF, até porque o deputado foi para cima de todos os ministros. Aí o corporativismo falou mais alto. Eles acabaram confirmando essa decisão absurda do ministro Alexandre de Moraes. Olha só, pessoal. A própria matéria do Estado fala do bom changimento. Porque, com isso, todos os procedimentos que forem protocolados no Senado, de pedido de impeachment, de ministro. O senador Eduardo Girão tem vários pedidos aí em relação ao STF. É um grande militante de combate a decisões equivocadas do STF. A gente até parabeniza e tem muito orgulho do senador Eduardo Girão ter a coragem, ter a decência de estar batendo de frente contra um grupo poderoso. Os membros do STF são os 11 ministros mais poderosos do Judiciário brasileiro. Logicamente que eles são figuras importantes e poderosas. E mesmo assim, o nosso senador Eduardo Girão tem se mantido firme e forte em relação a alguns abusos cometidos em diversos momentos por alguns desses ministros. A gente não pode generalizar. Matéria especifica aqui que, inclusive, tem ministro que concorda com a decisão. Então, se vocês puderem ter a oportunidade de ler, olha o que diz o ministro Marco Aurélio Mello. Acho o pedido importantíssimo a decisão do Barroso, porque precisamos realmente apurar a responsabilidade quanto ao procedimento, quanto ao atraso em tomada de providência. Isso é muito importante. Isso aí quem fala é o Marco Aurélio Mello. Um segundo ministro ouvido pela reportagem também acredita que a eliminar vai ser mantido. Um terceiro ministro, olha só, que pediu para não ser identificado, apontou que a posição pacífica do Supremo, que se a CPI tiver um jeito específico e houver um texto de assinaturas para a sua instalação, é direito à minoria ver a investigação ser aberta e como se trata no caso. No entanto, esse magistrado ressaltou que naqueles casos já julgados pelo STF, não havia uma pandemia no meio do caminho. Olha, pessoal, vão ter que parar tudo. Vão ter que parar a discussão de projetos de vacinação, vão ter que parar a discussão de projetos que vão amparar, muitas vezes, o empresário que está quebrando, está tendo que demitir os seus funcionários. Vão ter que parar todas as discussões para fazer agora um debate político. Vão antecipar o debate em relação à eleição de 2022. Inclusive, essa fala foi a fala do próprio presidente do Senado. Não sei se for essa matéria ou se for em outra, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele tem esse posicionamento de que a abertura da CPI só vai servir para fazer embate político e para criar constrangimentos. Olha só, pessoal, eu até ia fazer um pronunciamento na Câmara ontem, acabei por conta da correria e não fiz. Olha só o ministro Parroso mais uma vez. E não é, pessoal, essa semana o ministro Parroso entra em contradição em algumas circunstâncias. Olha o que o ministro Parroso fala aqui. O ministro Parroso vê obsessão com a Lei de Segurança Nacional. Muito bacana, ministro. Parabéns pela sua fala. Mas, ministro, o ministro Alexandre de Moraes cometeu um abuso em relação à prisão do deputado Daniel baseado na Lei de Segurança Nacional. Vossa Excelência tinha, juntamente com os demais ministros, o papel de corrigir a atitude do ministro Alexandre, que abusou da autoridade ao determinar a prisão do deputado Daniel com um mandado de prisão em flagrante de madrugada na casa do deputado completamente ilegal. Mas, por corporativismo, se juntaram todos os ministros e confirmaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro, antes de fazer uma crítica à Lei de Segurança Nacional, tem que lembrar que ele e os demais ministros utilizaram essa própria lei para cometer esse abuso contra o deputado Daniel Silveira. e a gente tem que fazer esse apontamento. A sociedade tem agora uma oportunidade ímpar, pessoal, uma oportunidade ímpar de fazer a discussão em relação não só aos abusos cometidos pelo judiciário, no caso aí do STF, mas também, e essa é a discussão que precisaria de muita coragem das instituições, discutir a forma de escolha dos ministros da Suprema Corte. Essa forma de escolha, de indicação por presidente A, presidente B, presidente C, ela é maléfica, pessoal. Ela é maléfica porque é indicação política. E, infelizmente, essa é a discussão pelo Fernando Collor, tem lá agora o ministro indicado pelo Bolsonaro e sempre vai ter essa quebra de braço, essa queda de braço, melhor dizendo, entre ministros que foram indicados por políticos e não pela sua capacidade de exercer uma função tão importante que deveria ser somente técnica. Na minha opinião, era para se escolher entre juízes de carreira.